Você sabia que cinco municípios brasileiros realizaram consultas populares simultaneamente ao primeiro turno das eleições municipais? Vamos falar ao vivo com a repórter Maíla Lara, que tem os detalhes dessas consultas. Oi Maíla, boa noite. Boa noite William, boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, no último domingo, além de escolher vereadoras, vereadores, prefeitas, prefeitos, a população do Brasil também foi às urnas para decidir questões específicas ali relacionadas aos seus municípios. Foram quatro plebiscitos e um referendo. Mas antes eu queria lembrar para você que está em casa a diferença entre plebiscito e referendo. Em um plebiscito, as pessoas vão às urnas para decidir antes do poder público, vão opinar antes do poder público tomar qualquer decisão. E no referendo, elas vão rejeitar ou validar a opinião do Legislativo. Agora que você já está sabendo, lá em São Luís do Maranhão, as pessoas votaram a favor do passe livre estudantil. Também no Maranhão, as pessoas, eleitoras e eleitores, né, votaram a favor da mudança do nome do município governador Edson Lobão para Ribeirãozinho do Maranhão. Inclusive, é assim que as pessoas já chamam essa cidade há muito tempo. Agora vamos lá para a região sul, no Rio Grande do Sul. Em dois lajeados, a maioria rejeitou a construção de um novo centro administrativo municipal na área do Parque Municipal de Eventos João Pizol. Agora vamos lá para o norte, em Roraima. Eles aprovaram a alteração do nome do município São Luís para São Luís do Anauá. Para terminar, em Belo Horizonte. Na capital mineira, a maioria votou contra a alteração da bandeira do município. E esse último foi um referendo. Bom, e você já sabe, qualquer dúvida sobre as eleições 2024, é só acessar o site e as redes sociais da Justiça Eleitoral. É com vocês aí do estúdio. Valeu, Maíla.